E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só esse caminhão, esse caminhão, caminhão de carga, porque Franklin e Michael está, que é isso cara, nesse caminhão, olha ele aí ó, tá vendo aí? Bom, quem assistiu o vídeo de ontem, viu que nós fomos atacados, nós fomos atacados por um tubarão gigante, ou melhor, um megalodon galera, um tubarão gigantesco mano, grande, quem viu o vídeo viu que o tubarão realmente era big, hoje vamos voltar lá no mar, para tentar capturá-lo, sim, nós vamos capturar, e eu não sei se você deve ter visto uma foto na internet, para um caminhão desse, com um crocodilo gigante, até mesmo um dinossauro mano, eu já vi, e é bem legal, bem interessante, e a gente vai fazer a mesma coisa, vamos tentar matar o tubarão gigante, o megalodon, que é bem difícil, e vamos tentar colocar ele nesse caminhão, beleza? Será que a gente vai conseguir capturar o maior tubarão, já visto, aqui em Los Santos, eu não sei, tá aqui, o Michael para me ajudar, nós vamos pegar um barco, vamos para alto mar, vamos tentar matar ele, e depois, colocar ele, dentro, desse, caminhão, ou melhor, em cima, desse caminhão mano, a gente vai dar o troco nele, já que nós fomos atacados no último vídeo, nossa, eu perdi o, eu perdi o bico do caminhão velho, caraca moleque, enfim galera, será que a gente consegue? Assiste até o final, e é nóis mano, bora lá, ó, já estamos aqui, certo? Caminhão vai ficar estacionado, e eu vou pegar aqui, o nosso barco de pesca, o Michael vai ficar, é, na guarda ali do caminhão, não vai comigo, e eu, sinceramente, não sei, é, o que vou fazer, depois que matá-lo, e a gente vai ter que correr risco, porque, para atrair ele, a gente vai ter que entrar no mar, é ele ali? Então, então, bora lá galera, bom galera, já estamos aqui no barco, ó, o Michael vai ficar, olhando ali o caminhão, ele não vai com a gente, eu vou sozinho, esse aqui é o nosso barco de pé, Esse aqui é o nosso barco de pesca, beleza? E, temos que tomar muito cuidado, porque vamos ter que entrar no mar mano, sim, para poder atrair o tubarão, depois que atrair, vamos usar a metralhadora, vamos usar a força, vamos usar a arma bélicas, e vamos trazer o bichão, será que ele vai nos matar de novo? E, apareceu, ele, 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 então, o bico, meu Deus do céu, o tamanho disso, velho, sai, 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 caraca, moleque, aí, 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 Caraca Meu Cara Véi, é muito grande Eu quero ver fora d'água Olha isso, cara No final a gente vai ver quantos metros tem Vai ver na internet Quanto que mediu um megalodon Caraca, mano É muito grande, véi Cara, acho que é quase do tamanho desse barco, mano Quase do tamanho Eu não sei se Rapaz, sabe que a gente vai conseguir carregar, véi É muito grande Enfim, galera Vamos dar tiro nesse bicho Não sei se eu vou conseguir Meu amigo Não sei se eu vou matar, não, véi Peraí, peraí, deixa eu subir em cima Não dá pra subir aqui em cima, cara Ele quer ver o corpo nu Caraca, chega até bugar, véi É muito grande Nossa Morre Casca é muito duro Nossa, mano Casca é muito duro Ih Como é que eu mato isso? Como que mata isso? Na cabeça Caraca, não dá pra matar Tamo voltando aqui Porque Infelizmente O tubarão lendário Deixa eu marcar aqui Acho que foi aqui, né Que eu parei Não lembro Peraí Ué Acho que foi aqui Infelizmente O tubarão lendário Não foi possível Matá-lo Muito grande Muito Forte Ele fugiu E Fazer o que, né Ê Ê Ê Ê Moleque É maior que esse barco, véi Ele tá todo bugado aqui atrás, ó Olha o tamanho do tubarão, maluco Cê é doido Não é tubarão, não É o megalodon Caraca Eu não tenho ideia da manobra que eu tive que fazer Pra eu colocar esse tubarão aqui, véi Tá bugado o jogo, ó O barco tá riado, véi Olha isso Cara, não vai caber naquele caminhão, não, véi Sério Eu acho que não vai caber no caminhão, não, mano Olha o tamanho do tubarão Bom, eu vou tirar ele da água, galera Pra mostrar ele pra vocês aí Levando no caminhão O quanto esse bicho é gigantesco, mano É muito grande É muito grande, véi Caraca, mano Olha o olho dele Cara, é muito grande É muito grande, véi Tinha que colocar na traseira Senão não dava pra pilotar o barco Tinha que botar na traseira aqui, ó Como cê tão vendo Pra não... Pra não... Não, o barco... Não dava pra andar Enfim, galera Vamos ver se o... Será que o Marco tá ali ainda? Bora lá Ah, ele tá ali, ó Nossa, véi O tubarão é muito grande Caraca Não vai caber nesse caminhão, véi É maior que o caminhão, mano Sério Sério, na água não... Na água não parece tanto, mano Sério Não parece tanto Não parece tanto, véi Meu amigo Olha o tamanho disso, cara Bom, enfim, galera Vamos colocar ele aqui Ei, Marco O Marco tá ali que não... Doido Vamos colocar ele nesse caminhão aqui Vai dar, ó Não vai dar, não Vamos tentar, né Bom, galera Depois da milésima tentativa De girar ele De... A barriga pra cima do caminhão Não foi possível, tá? É... Inclusive, quando ele sai da água e morre O jogo fecha, tá ligado? Eu não sei como é que o jogo não fechou ainda Talvez porque Esteja com essa barbatana na água Tá ligado, né? Que tirou o animal... O animal... Marinho da água É animal? Não sei, véi Não sei Sério, eu te não sei Ele acaba morrendo aqui no jogo Mas... Enfim É o que eu consegui fazer, mano Mas olha o tamanho dele Perto do caminhão, véi É muito grande Vamos tentar se locomover aqui Pela cidade? Será que dá? Se o jogo fechar O vídeo vai se encerrar por aqui Caraca, maluco Olha isso Mano É muito grande, véi É muito grande Ele tá rodando Rodando O Michael nem tá mais aqui, véi Eu cansei de spawnar o Michael E o meu jogo fechar O meu jogo fechar 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 300 mil vezes Meu My Friendly Olha O tamanho desse bicho, véi Caraca Caraca, moleque Ele tá rodando, véi Caraca Ele tá fazendo o peão da casa própria Olha só Cara, o tamanho do bicho na rua Olha isso Galera Capturamos o tubarão lendário Gigantesco É muito grande mesmo Muito grande mesmo Que se perde na tela Caraca, moleque Ver se tá gravando aqui, mano Deu errado desde ontem Tentando gravar esse vídeo aqui Bugando, bugando Mas é isso aí, galera Querem mais vídeos com o tubarão? Comenta aqui embaixo Como eu disse Talvez a gente vá lá pra praia lá Eita Caceta Talvez a gente vá lá pra praia lá Tentar comer algumas pessoas Uns surfistas Mas o Tubarão é muito grande, véi É muito grande Maior que o caminhão aqui Jesus Amado Top demais Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado aí galera Pela moral e por assistir Vamos ver ele lá na cidade Vamos dar um TP lá na cidade Vamos dar um TP aqui Antes de terminar esse vídeo Mais ou menos aqui, ó Que é o centrão Vai fechar o jogo, véi Quer ver? Eita caramba Fica em cima, maluco Aí Caraca Já pensou você carregando um tubarão desse No meio da rua? Olha isso Olha isso, véi É muito grande Bom Tá aí Capturamos Quantos metros tem? Quantos metros tem? Fui! Tá aí E aí Obrigado.